E chegamos agora no Abarzem, reinaugura um novo conceito de bar, Abarzem, venha pra cá, aberto de terça e domingo, hoje inauguração, nazi, muito rock nacional, pra você que curte, fica ligado, na balada tá começando agora com Abarzem, vai lá! E olha, continuamos aqui no Abarzem, daqui a pouquinho no palco, nazi, tá aqui Eliane, o que que você pode falar desse novo Abarzem? Ah, eu tô achando ótimo, lugar super bacana, com gente bonita, tá super legal, esperando o show, né? Verdade, inauguração com o nazi, a casa já começa muito bem, né? Muito bem, eu desejo assim o maior sucesso, que vai ser muito bom! Você sabe algumas músicas do nazi ou não? Olha, eu já fui em alguns shows dele, e eu só espero tudo de bom, é uma voz maravilhosa! Então tá certo, obrigado, fica ligado, vamos circular um pouco mais, mostrar o que tá acontecendo, hoje tem nazi aqui no Abarzem! Olha, estamos aqui no Abarzem, presença ilustre, reinauguração da casa, não poderia começar melhor, nazi, como é que você tá, tudo bem? Ó, prazer, feliz de estar de volta a Curitiba, né? Hoje eu tô participando aí como convidado de um, chama-se de um session, de um happening que vai acontecer na abertura, na reabertura, né? Na reinvenção do Abarzem, e tô feliz, né? Novamente, adoro tocar em Curitiba, eu inclusive já faço meu comercialzinho, vou estar de volta aqui na cidade dia 17! Dia 17 agora do próximo mês, setembro que vem, aí sim, com a minha banda, divulgando, mostrando o meu mais recente trabalho, que é o CD e DVD Nazi Vivo na Cena! Então, hoje eu tô aqui participando de uma festa, vamos cantar uns covers, vamos fazer uma bagunça em geral, e dia 17, no Barplock, eu vou estar aí sim, lançando o meu mais recente trabalho, que é por onde eu venho viajando em Brasil afora! E chegamos agora no Abarzem, por quê? Reinauguração, uma nova casa, um novo conceito! Elvis, conta um pouquinho o que o público espera do Abarzem nessa nova fase! É isso aí, essa nova fase do Abarzem, a gente tá, como o nome já tá dizendo, Abarzem conceito, um novo conceito em bom atendimento, boa gastronomia, boa música, e um público que vocês estão vendo aí na casa, né? A gente fez uma reforma muito boa aqui, e tá esperando todo o público, né? Com uma programação bem eclética, como a casa sempre teve, vai funcionar direto, né? De terça a domingo, né? Com música ao vivo todos os dias, nas terças inclusive a gente tá abrindo aí o espaço pra bandas novas, pro pessoal que tem... Atenção galera, o telefone tá aqui, liga e já começa a agendar aí, né? É, bandas novas e o pessoal que tá formando uma banda, gosta de fazer um som, a casa vai abrir assim pra fazer, pra deixar o palco à disposição. Então, quer fazer um som, liga, marca e tal, quer reunir uns amigos e tal, não tem um lugar onde tocar, quer fazer um ensaio, todas as sextas-feiras é a noite do Você Faz o Show! E na quarta-feira, como é que vai funcionar? Quarta-feira, nós temos o samba, né? Pagode, nas quintas-feiras, rock nacional, sexta continua no MPB, o pop, sábado também, e o domingo sertanejo tradicional, que não vai faltar, sempre com duas duplas na casa, toda noite de domingo. E olha, e hoje, uma participação especial, cara, nazi no palco do Abarzem, um novo conceito de verdade, né? A participação especialista do nazi, ex-ira aí, com 30 anos de carreira, né? A expressão nacional. E o Abarzem, uma vez por mês, vai trazer aí, sempre um artista desse cenário, do rock, do pop, enfim, desse cenário nacional aí, pra gente poder agitar a casa, como tá hoje aqui, tá bombando. Então tá certo, agora, toda terça, a domingo, Abarzem, de portas abertas, vem conversar com o Elvis aqui. É isso aí, eu, o Alexandre, meu sócio, a gente tá à disposição na casa, pra poder dar o melhor atendimento, um conceito totalmente novo, de bar, de casa noturna, na cidade de Curitiba. Então tá certo, fica ligado, agora, no palco, nazi, pra vocês, aqui na balada, Abarzem, um novo conceito. E o Abarzem, um novo conceito, 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 Legenda Adriana Zanotto